E aí pessoal, eu sou Luciano Leste, la 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 la, e eu sou Jodensler, e Keanu Reeves, o Matrix, fez alguma coisa hoje? Então, tem um trailer aí com ele, de um filme que eu nem sabia que ia ter, cópias de Volta à Vida. Oh, deve ser tipo, Matrix, será que vai ter ação? Será um dramalhão? Vai ser uma oficina científica, será? Um filme de ação, aventura, porra da Matrix, será que vai entrar na Matrix e vai ter Morpheus? Lógico que não Luciano, vamos lá ver isso daí, e a gente comenta depois o que a gente achou do trailer. Tá bom, então mete o play. Que difícil, isso fica tão científica mesmo. Conta para os meninos. Ai, tem um dramalhão também, acertei, ponto para as meninas. Pensa para a chave. Amanhã, com tem um metro ano, 2019. E aí... Você também fica tão horroroso. Transformas. Você que fez isso aí? Caramba! Eita! Tchau! Cara, isso foi um batido de mágoa, velho! Toma agora? Corrada! Pela família é tudo, mano! Tudo? Tem um robô que tá meio esquisito, velho! Acho que ele tá controlando o robô Luciano! Eu sei, mas tá meio esquisito! Meu desenho! Caramba! Ah, faz sentido a porra do... Faz muito sentido! Mas agora eu entendi! O tema do filme! Agora deu pra entender, né gente? A gente tá aqui viajando! É porque deveria ser chamado O Clone 2! Enfim! O Clone! Ponto pros meninos e ponto pras meninas! Porque teve um dramalhão e teve... Ficção científica! Ficção científica! Então... Tá empate aí, ó! Tá muito legal! Que meu review vai votar aí com tudo! Ele é o cara! Sou fã dele! Gosto dele também! Tá massa a história! Eu só achei... Aquele robô! Tá muito mal feito! Bom... Aquela coisa é sempre, Luciano! É trailer! É trailer! Exatamente! É uma edição mais... Tem toda a polêmica aí do... 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 Gênio! Da lâmpada! Então... Do Smith! Que tá um pouco esquisito! Depois que eu vi de novo! Realmente tá um pouco esquisito! Mas... Mas gente, trailer! É um investimento muito baixo! Pra... 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 Pra gente... Pra gente... Despertar! E a vontade! Com certeza no filme vai ter... Uma qualidade melhor na edição! Não tenho a melhor dúvida disso! Curtir! Deu vontade de ver! Com certeza nós vamos fazer review quando a gente for assistir esse filme! Isso! E vamos ver se a gente vai acertar aí que o robô vai ficar fantástico! E vamos criar aqui uma enquete de qual filme você quer review aqui do canal. Isso mesmo. Entendeu? Porque aí a gente tem mais de nossos esforços no que vocês querem. Isso mesmo, pra acertar a yours. Ah, eu quero review desse filme. Aí vai ter aqui as opções. Dos filmes que estão em cartaz agora, né Luciano? Isso, e você clica e a gente vai fazer a imagem aqui. Isso mesmo. Pra vocês, qual foi que ganhou. Isso mesmo. Então é isso aí. Então é isso aí galera. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E comentar aqui embaixo se você achou esse robô muito desenho. Também tem o que aqui do lado? Vídeos! Tem um botão aqui que tem um super letsteiro. Que é o que? Ele quer que você se inscreva e acompanhe com toda e na íntegra todas as nossas novidades. Os vídeos. Ativa o sininho aí, pra gente colocar as notificações quando eu lançar vídeo aqui pra vocês. Pra vocês participarem, hein? Tchau!